Nós continuamos aqui no prédio da APAI, onde 74 cestas básicas serão doadas. Como nós já falamos no início desta reportagem, os trabalhos sociais são importantes, principalmente em uma instituição chamada APAI em Tiquira. A APAI, ela não é só uma instituição, ela é uma mãe, ela é um pai, que sempre está pensando no bem-estar do seu próximo, principalmente agora nesses momentos de pandemia. Ano 2022 só está começando e a APAI está realizando vários trabalhos sociais. E como você sabe, a APAI, ela não tem fins lucrativos, ela trabalha recebendo doações. Sonhos é a porta que se abre, a porta da esperança se abre agora. 74 cestas básicas serão doadas pela APAI. Essas 74 cestas chegarão em algumas famílias que realmente precisam. A usina hidrelétrica energética, ela realizou todas essas cestas para esta instituição chamada APAI. Daqui, essas cestas básicas, elas serão doadas, um grande trabalho social, principalmente nesse momento de pandemia. Com estas imagens, 74 cestas básicas, nós encerramos a nossa reportagem. Com a imagem de Jason Parreira, J. Ribeiro de Tiquira, para o Grupo Mato Grossense de Comunicação. Com a imagem de Jason Parreira, J. Ribeiro de Tiquira, J. Ribeiro de Tiquira.